O tema do Dia das Mães em 2018 do Instituto de Educação Alfa foi Mãe, o coração que bate fora do corpo. Os pequenos da educação infantil foram preparados para apresentar lindas canções. Um anjo anunciou o evento. Que coisa mais gostosa de que um amor de uma criança por uma mãe. Aquela mãe que desde sempre já trazia ele aqui e já o amava. Vamos saber um pouquinho mais desse amor? Vamos conhecer essa inocência que vem da criança que só os nossos anjinhos podem dar? Vamos lá? Teve início a apresentação dos alunos do Infantil, Infantil 1 e 2. O Infantil 3 trouxe a música Mamãe me faz um cafuné. Graça e muita simpatia com os pequenos do Infantil 4. O Infantil 3 trouxe a música Mamãe me faz um cafuné. E essa ideia de um coração que bate fora do corpo, ela é muito forte para nós enquanto mãe, né? Porque a maternidade é algo tão singelo, tão absoluto, de uma plenitude tão grande que a gente não consegue desvincular o nosso coração do coração dos nossos filhos. E pensando nessa ideia, nós entendemos que deveríamos falar desse ser angelical que são as crianças. E a partir daí nós criamos essa possibilidade onde as crianças homenagearam suas mães, cada uma com uma canção. Aí cada professor teve a oportunidade de trabalhar da maneira como eles queriam para fazer essa homenagem que hoje aconteceu dessa forma. Nossa, muito linda! A escola está de parabéns, foi emocionante, né? Uma belezinha, nossa! Adoramos, viu? A gente acompanha desde os dois aninhos, daí eles vêm crescendo e cada dia eles vão desenvolvendo, vão fazendo uma coisinha diferente. Então a gente fica muito emocionada, né? É, é muita alegria, né? Muito bonitinho a espontaneidade deles. Foi muito gostoso, foi maravilhoso. Sempre o Alvinha surpreende a gente, cada ano mais, sempre nos surpreendendo. Ah, é sempre muito emocionante estar aqui, né? E a gente acompanha o desenvolvimento das crianças. E cada vez eles fazem uma homenagem mais bonita, mais emocionante para a gente. Nossa, é fantástico ver o desenvolvimento. E a atenção que os professores dão para as crianças, né? Todas as mães aqui, a gente acompanha o crescimento deles. E cada vez é uma coisa nova, uma coisa diferente. É sempre muito lindo. Todas as mamães levaram para casa um presente muito especial e delicioso. São as doçuras de mãe. Então as doçuras de mãe, nós resolvemos compartilhar com a família. Então ao invés de fazer um lanche aqui, eles vão levar essa doçura para casa. Essa doçura real da vida para casa, para compartilhar não só a mãe e o filho, mas o pai. E entender essa importância da família. Que a mãe não é mãe sozinha, o pai não é pai sozinho. E o filho, principalmente, não é filho sozinho. E a gente pensa, nós enquanto educação, nós pensamos isso. Que o resgate, esse filho não existe. Então nós precisamos resgatar isso. Resgatar essa importância de compartilhar. Compartilhar com aqueles que nós amamos. Compartilhar com as pessoas que nós queremos. Esse amor, essa doçura da vida. Essa alegria da vida. Essa inocência que é ser criança. No mês especial das mães, também aconteceu uma campanha muito importante na escola. Denominada a ação Leite Amor. Beneficiente a Santa Casa de Andradas. A representante da entidade, Pilar Stout, foi receber a doação. Como família Alfinha, nós compartilhamos com a Santa Casa uma porção de carinho para que eles possam fazer a compra de leite para as crianças que nascem, para aquelas que estão surgindo e que não tenham as mesmas oportunidades que os nossos. Essa doação, ela foi em dinheiro para que a Santa Casa possa fazer a compra da maneira como eles necessitarem, dos leites que eles necessitarem. Então, simbolicamente, nós entregamos esse valor para ela numa lata de leite, mas era simbolicamente. Agora eles é que vão fazer aí a compra desse leite, daquilo que eles precisarem para esse momento. A ideia é que essa ação continue todos os meses. Então, nós vamos, enquanto família Alfinha, equipe, pais, pensarmos mais e melhor sobre isso. O mundo é minha mamãe. Mamãe, eu amo a minha mãe. Amém. Amém. Amém.